A entrevista do dia. Vamos a mais uma entrevista agora com a psicóloga Edileuza Silva eh conversa com os ouvintes do eh Pernambuco no ar. Doutora Edileuza é um prazer recebê-la aqui no nosso programa viu? Olá Vazan é um prazer mesmo. Pra gente falar de um assunto que tem repercutido desde o início dessa semana quando um jovem de dezesseis anos teria cometido suicídio por conta de ter sofrido bullying na internet pra que as pessoas compreendam o contexto o filho da cantora Valquíria Santos ex-magnífico ela fez um desabafo chorando no início dessa semana dizendo que o filho teria sido vítima de preconceito e de comentários homofóbicos após um vídeo de TikTok que teria gravado eh simulando um beijo em um amigo um colega e aí ele acabou recebendo uma enxurrada de comentários o que levou a tirar a própria vida eh doutora Edileuza os números preocupam de crianças e adolescentes que estão adoecidas e até mesmo que tentam contra a própria vida por conta desse tipo de comportamento nas redes sociais? É além de hoje a gente viver com a sociedade que a gente tem muito aumento de suicídio a adolescência ela aumenta em dobro porque é uma fase de muito conflito é uma fase de descoberta e quando a família tem uma pré-disposição pra ter uma doença psicológica essa chance de cometer suicídio ela acaba dobrando então os números são preocupantes né assim o aumento do suicídio de uma forma em geral mas principalmente na adolescência que é uma fase muito conflituosa. Agora doutora como evitar esse essa dependência tão grande né? Porque hoje a gente vive um mundo de ilusão muito grande principalmente quando trata-se de redes sociais eh cada um quer mostrar ali que tem a a melhor das vidas né? Eh começa começa a mostrar uma coisa que não é eh pra tentar impressionar as outras pessoas e aí surge também essa questão do preconceito do bullying né? Porque a a internet dá muita voz também para os preconceituosos para aquelas pessoas agressivas e aí pronto uma atitude como essa desse jovem de mostrar lá beijando o coleguinha né? Eh de acordo com as informações da mãe nem gay ele era ela apenas tratava-se ali de uma brincadeira. Ele não suportou aquela pressão. Eh a pergunta é como não ser tão dependente assim? Ou como não se deixar levar pela aquela contexto social que a internet exige de você? Então, hoje com a internet essa questão de preconceito eh acaba realmente acentuando mas o que a gente precisa trabalhar com não só com adolescente mas de uma forma em geral é como que essas respostas chegam até a gente? Porque infelizmente a gente não vai conseguir mudar uma sociedade que é completamente preconceituosa né? Então o que é que a gente tem que fazer em relação a isso? É como essas respostas da sociedade chegam até mim? Porque se eu sou tão frágica psicologicamente e eu já tenho uma doença predisposta eu posso sim acabar com a doença do tipo suicida pelo comportamento impossível que você acaba tendo. Às vezes não é nem a questão de tirar a sua própria vida, mas o ato impossível acaba levando a morte. Então a gente tem que trabalhar como essas respostas chegam sem a gente. Que a gente não consegue mudar o outro. Exato. Eh agora do ponto de vista do controle é possível os pais eh ter o controle sobre isso eh veja um adolescente de dezesseis anos já consegue ter uma certa independência do ponto de vista de a mãe não ter aquela preocupação de ficar olhando o tempo todo que é que ele tá pesquisando ali na internet mas do ponto de vista dos pais quais os cuidados que deve ter e como conseguir controlar aquilo que o filho tá acessando ou como instruí-lo para não deixar que essas esses fatores atrapalhem não só o desenvolvimento como leve a casos trágicos como o suicídio. É um conjunto de fatores. Olha, quando a gente fala em adolescente é complicado de tentar atrapalhar o controle sobre o uso da internet. Então a família precisa de certa forma ter uma abertura maior pra que esse esse adolescente consiga conversar comigo absolutamente tudo de uma forma aberta, né? Então a melhor previsão realmente é o contato, o tempo familiar de uma maneira saudável. Que quando a gente fala em adolescente é complicado ter esse controle. Mas é interessante sim que os adolescentes consiga, né? De certa forma os pais consigam conversar sobre o que tá sendo passado ali no meio social deles pra que a gente possa evitar qualquer tipo de problema ou na adolescência no futuro. Em relação a criança, o controle total, né? A gente não pode realmente deixar uma criança crescer nesse mundo de internet sem nenhum controle. Isso é inacessível e inaceitável. A gente tem esse, citou como exemplo esse caso que aconteceu recente, mas há outros tantos de, por exemplo, jogos que levam a cometer o suicídio. A gente já viu o caso de adolescente que teve ali nudes, né? Fotos íntimos, eh, sendo compartilhadas e que também, eh, causou o grande trauma, eh, pra quem tá passando por um momento como esse, eh, de um, de uma grande frustração, decepção, eh, como superar isso? Como buscar ajuda pra não deixar chegar ao ponto de ter a vontade de tirar a própria vida, doutora? Pronto, eh, quando, como eu falei pra você, a família é essencial nesse quesito pra tentar evitar que enxergue essa possibilidade do suicídio no adolescente. Uhum. E na maioria das vezes, Baza, sempre acontece esse fator que você citou, alguém manda uma foto íntima e essa pessoa vaza, a primeira coisa que a família faz não é acolher essa pessoa que é vítima, e sim, de uma certa forma, tentar assumir. E essa comissão pode levar o adolescente a se afastar cada vez mais da família, então a gente tá aí, normalmente, num contexto muito mais complexo. Então, é uma situação complicada, mas a família precisa acolher e tentar fazer com que esse adolescente entenda que esses fatores podem lhe trazer algum tipo de risco, mas é essencial que a família entre ali pra o acolhimento a esse adolescente em conflito. Buscar uma ajuda psicológica também é importante? É extremamente importante, Baza, principalmente se é um fator pecítrico, né? Por exemplo, uma falta íntima e daí causa algum tipo de transtorno psicológico, depressivo, ansioso, de cânico. Então, pra que a gente não tenha um agravamento, buscar uma terapia, fazer uma terapia, é extremamente importante, é essencial pra se manter essa pessoa de uma maneira saudável. Doutora Edileuza Silva, a senhora atende onde, doutora? Eu atendo ali pertinho da Igreja Matriz, da Igreja Matriz, da Igreja Matriz, de Lamorim. Atrás da igreja Matriz, Baza. Pronto. Na Igreja Matriz de Santo Antônio, em Vitória, pra quem nos ouve aí pelas outras rádios. Doutora Edileuza, muito obrigado pela participação com a gente e um ótimo dia pra senhora, viu? Obrigada, Baza, muito que agradeço. Até mais, tchau. Doutora, agora duas e dezoito, comercial último e eu volto com os destaques.